Ladrões de carneiros deixaram um prejuízo de 30 mil reais por um casal. O seu José e a dona Maria, eles criam carneiros aí pra tirar o leitinho, pra poder ver... Carneiro não dá leite, né, Juliana? É cabra que dá leite, né? É leite de cabra, né? Errou! Condorito, por favor, como faz um carneiro? Ari, imita um carneiro, Ari. Pega, dá o microfone pro Ari, dá o microfone pro Ari, não. Dá o microfone pro Ari que a gente improvisa aqui. Ari, por favor, como faz um carneiro? Não! Como é que faz uma cabra? Uma cabra? Não! O carneiro? Não! A cabra? Não! Qual que é a diferença? O viado faz como? Eu não sei. Reportagem da história dos carneiros no ar! Aos 74 anos, o seu José chora. É dura, é complicado. Você passa um assim, então, você vai... Nossa Senhora! Dá uma tristeza, né? A tristeza é por saber que os carneiros que ele cuidava nesse sítio em Marialva foram levados por bandidos. A esposa dele, a Dona Maria, encara o cercado onde os mais de 30 carneiros estavam até ontem. Por volta da meia-noite, o casal ouviu um barulho. Quando eles foram verificar o pasto, perceberam o que havia acontecido. O pasto vazio, só esse pauzinho aí custou 10 mil, só esse pauzinho. Fora tudo sarango que você está vendo, 15 fios, tela lá para cima no morro, tudo perdido. De todos os carneiros que haviam aqui, restaram apenas seis. Entre eles, esse pequeno. A mãe do bichinho foi levada e o carneirinho ainda estava sendo amamentado. De acordo com os proprietários aqui do sítio, os bandidos sabiam exatamente o que estavam fazendo. Inclusive, provavelmente conhecem o local. Isso porque os animais ficavam lá do outro lado da propriedade, mas foram atraídos por este caminho, com os bandidos utilizando milho. Inclusive, foi deixado por aqui. Depois, quando eles chegaram nesse ponto, foram passados para o outro lado da cerca, onde havia, muito provavelmente, uma caminhonete boiadeira. E aí, ainda é possível ver os rastros do veículo que ficaram aqui no local. Eles abriram o portão, colocaram do jeito que eu larguei de noite, foram fechando tudo certinho. Correntinha no seu prego, foi, foi. Não vi rastro, não vi cerca cortada. Aí eu vi, encostou o caminhão, montava o milho. Aí o outro armão dele correu do serviço e foi ver onde que virou o caminhão. Aí ele pegou a moto e foi atrás, né, Nilson? E ele entrou por ali, saiu por aqui, saiu lá na estrada do Iti. De lá, se caminhou para o Pantaguarice, lá para onde? Imagino que isso revolta vocês, né? É, revolta porque é nosso pão, né? Nós não temos, assim, outra renda. Eram os bichos que nem viviam, né? Não tem plano de saúde. Não é que precisa de remédio, vão vender carneiro, que é 30 reais o quilo. O seu José diz que o prejuízo passa dos 25 mil reais. Os animais eram a única fonte de renda do casal nesse momento. Alguns dos que foram levados, inclusive, já estavam vendidos. Antes disso acontecer, eles criavam porcos. Mas também desistiram por causa de bandidos. Os carneiros, nossa, nós cuidamos, assim, nós não dá hormônio, não dá nada, é só grama, sal mineral, né? E a turma gosta muito, porque os carneiros capaízes, tudo capão, né? Tudo já comendado para fim de ano. Os carneiros já estão chegando no ponto de oito carneiros já vendidos, né? Fiquemos sem, né? O casal procurou a polícia e diz que tem alguns suspeitos. Agora, os dois estão com medo. Não aguentam mais os furtos, as percas. Não aguentam mais ver o trabalho de toda uma vida ser levado em menos de dez minutos. E daí foi deitar, era meia-noite e meia, daí eu fiquei sentado na cama, rezei, ô Deus, cuida dos meus carneiros, que é isso que a gente tem, né? Eu estava ligando para o Mato Grosso, para a filha, agora falei, olha, eu estou revoltado, por quê? Eu estou pedindo. O ladrão estava lá levando, daí eu acabei agradecendo a Deus depois, pedindo perdão. Por quê? Se eu sair do vitrô da casa, lá eu só potei a mão, que as luzes sentem tudo aqui para baixo, que a gente deixa apagada de noite para não assustar os bichos. E se eu sair, se ele me desse um tiro, né? Tem esperança aí de recomeçar de novo? Ah, vai ter que, né? Passar uns dias aí, até chegar ao fim de ano. Vamos ver o que faz, né? É, a violência chegou definitivamente à zona rural, né? Acabou. Quem vivia antes no campo para ter paz e sossego, paz e tranquilidade, isso acabou, tá? Já era. Meio dia 36. Aliás, tem uma polêmica aqui, né? Eu falei aqui do leite do carneiro, eu já corrigi, disse que era cabra, mas tem gente falando que a mulher do carneiro não é a cabra, é a ovelha. Perrou! Eu já nem sei qual que é a diferença. Tudo bem, a ovelha tem aquele pelo, mas assim, mas qual que é? Ah, o que está falando? O codorito que não sabe a diferença de um dance e de uma música de meditação. Você é folgado, hein, meu? 99121-0893, põe o WhatsApp aqui. O que você acha que... dessa história, é a cabra ou é a ovelha que é a mulher do carneiro? Eu não sei. Guilherme, o que você aprendeu na escola? Eu não faço ninguém dele, né? Você tinha uma cabra quando você era pequenininho? Hum, hum, hum. Ah. Vamos ver aqui, ó. Ó, tô falando, carneiro não dá leite, ó. Corrige aqui, não dá leite, o carneiro. Ô, louquinho, meu! Vai, é a ovelha ou é a cabra? Me ajuda você que tá me vendo aí em Pai Quereira, Ere, Guaravera, você da zona rural aí, porque eu não sei os nossos distritos, nossos patrimônios aí, porque de verdade, ó. Tem gente falando que é a cabra, tem gente falando que é a ovelha. O carneiro namora quem ele quiser, né? A verdade é essa. Se ele gostar de uma mais peludinha, ele vai atrás da ovelha. Se ele quiser a outra, ele vai atrás da cabra. Ó, tá dividido aqui. Conecta aí, Diegão, por favor. Tá dividido aí. Ovelha ou cabra? Quem é a mulher do bode? Não, não, de verdade, eu não sei. E o duro que é do jeito que tá aqui. Pode dividir aí, Diegão, por favor. Eu não sei. Aqui, ó, tem a cabra. Não, ovelha que é a mulher do carneiro. É ovelha. A cabra é a mulher do cabrito. Mas tem diferença também de cabrita e de carneiro? Quando eu nasci, a minha mãe não tinha leite. Fui criado igual que zego enjeitado. Mamei vaca em tudo que tinha peito. Fui criado desse jeito. Fiquei mal acostumado. Hoje são... Olha lá, tem gente falando que é a cabra aqui. A cabra é a mulher do cabrito. A ovelha é a mulher do bode. Eu gosto de mamar. No peito da cabritinha. Ah tá, ovelha é a fêmea do carneiro. Eu não sei, tá dividido aqui, ó. Mala, cada um namora com quem quiser, né? Se você nasceu na roça, Cleitão, né? Se você nasceu na cidade, também não vai saber. Ninguém. Ari, você não sabe, Ari. Você faltou dessa aula de biologia, né? Tem nem ideia, gente. A fêmea é a mulher do macho. Mãe, eu sei que a fêmea é a mulher do macho. Meio dia 39, gente. A gente tentou esclarecer. Agora ficamos com mais dúvidas ainda, né? Vou atrás dessa história.